Olá meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar Muita paz e muita luz a todos vocês, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua atenção é uma honra falar para você, você que se encontra no Norte, no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste ou seja, em todo o Brasil, você em todo o Brasil, muito obrigado pela sua atenção, é uma honra falar com você nossos amigos em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amados amigos, irmãos e guerreiros de Portugal Portugal, aquela força sempre, nossos amigos espalhados dentro do continente europeu você que se encontra dentro da Europa, muito obrigado pela sua atenção, seja muito bem-vindo é uma honra e um privilégio para nós falar com você nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan nossos amigos na Índia, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no México, Argentina, Uruguai ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado seja você sempre muito bem-vindo, é uma honra falar para todos vocês as pessoas que nos ajudam, ajudam nossa família, mandam ajudas para nós muito obrigado pelas ajudas de vocês, em meu nome, de Fabiana e dos meus filhos obrigado a todos que estão sempre aí nos ajudando, tá bom? e generalizando a tudo e a todos, muito obrigado por doar a sua atenção em nos ouvir é um privilégio para nós falarmos com seres maravilhosos, seres cósmicos como vocês são embora muitos não saibam, muitos não saibam quem realmente são, mas são seres maravilhosos estou eu aqui, a minha comentarista oficial, Fabiana Fabiana, boa noite Boa noite, um beijo pessoal Fabiana é aqui, né, sempre aqui de frente a mim aqui é a minha comentarista oficial para a gente estarmos debatendo um bate-papo descontraído falando de assuntos que podem nos ajudar a expandir nossa consciência cada vez mais e mais neste mundo tão manipulado, cheio de mentiras, enganações a começar pelo próprio, digamos, ou pelos próprios deuses e avatares, seres de luzes que enganam a humanidade se passando por seus mestres seus líderes e seus seres mentores de luzes, né são os, digamos, deuses em todas as vertentes e nós estamos aqui para debater, conversar, trocar umas informações, né e é um privilégio estamos aí caminhando com a série dos piratas espaciais que tem muita informação ainda tem partes de vídeos pré-gravados que serão editados e serão ao longo da semana colocados aí, né no momento oportuno em que eu tiver tempo colocado no canal então temos aí conteúdos, áudios visuais para vocês montarem com mais lucidez na mente de vocês algumas referências pelas quais nós falamos então assim a série segue eu vejo que eu percebo que as pessoas que mais vão se beneficiar são aquelas que estão desde o começo, né desde o começo lá no Chamados a Despertar tem pessoas que estão desde o começo e assistiram todos os vídeos né não assistiu só uma vez assistiu várias vezes porque tem pessoas que são implacáveis elas fazem uma pesquisa uma pesquisa menuciosa um estudo aprofundado dentro dos conteúdos dos vídeos que são produzidos já há dois anos vídeos esses né produzidos inicialmente lá no Chamados a Despertar no canal e consequentemente tendo continuidade também no canal Chamados a Despertar como no Marcelo Maris Consciência Cósmica então tem pessoas assim tem pessoas que estão comigo desde o começo desde o primeiro vídeo tem pessoas que entraram depois e correram assistir os outros vídeos tem umas pessoas aí meio peritas né peritas no nos vídeos dos canais então tem pessoas que assistem né uma vez duas três quatro vezes tem pessoas que apenas passam um olhar um lance tem pessoas que não conseguem assistir todos os vídeos né é legal tem pessoas que falam poxa eu não consigo assistir assisti só as partes mais interessantes então meio que é uma perca de tempo né mas tem aqueles aqueles implacáveis que assistem que me acompanham desde o começo e tem aqueles que entraram depois mas correram um pouco lá atrás né correram um pouco lá atrás e essas pessoas são pessoas que tem muita digamos pouca tem muita pouca tem muita pouca olha só né acho que estou ficando doido tem pouca dificuldade em compreender as mensagens do canal que vem se aprimorando vem se tornando mais lúcidas com o passar do tempo então tem pessoas que já assistiram já pesquisaram e tem pessoas que falam assim pô cara tudo que tu fala eu vou fazendo ligação e vai vou entendendo vou ligando e pra mim tá belezinha tá light né tá tranquilo vai encaixando tem pessoas que infelizmente tem pessoas que não assistem os vídeos direito tem pessoas que mal assistem os vídeos né tem pessoas que assistem o vídeo uma vez e larga pra lá e tem pessoas que entram né no trabalho ao mês e você percebe pelas perguntas que falta conteúdo falta bagagem né digamos dentro do trabalho do Marcelo né do Marcelo Marins então falta bagagem então a gente tenta ter um jogo de cintura né pra poder atender todo mundo aí não desanimar aqueles que estão né trabalhando com força mesmo pra montarem as suas realidades dentro de uma consciência cósmica e também pra não desanimar os irmãos queridos que estão entrando agora mas eu né digo pra você muitas perguntas que eu vejo né que eu procuro ser o mais claro possível eu peço aos meus mentores que eu seja digno que eu seja uma pessoa qualificada digamos cosmicamente pra poder passar o que eles querem né que se eu não for da altura que eles precisam que eles troquem peguem outra pessoa me descarte né se eu não estiver sendo claro da forma que esses seres essas terrestres querem eu já falei pra eles olha se eu não estiver sendo uma pessoa útil falando a altura daquilo que vocês precisam se eu não estou sendo uma ferramenta digamos produtiva no que vocês querem pode me descartar pode né me tirar do trabalho mas se eu estou no trabalho se vocês me querem no trabalho eu peço a vocês que eu tenha condições psicológicas que eu tenha condições de dignidade de moralidade condições de poder falar o que vocês querem ser um porta-voz de vocês porque vocês mais do que eu sabe que nós estamos lidando com muitos mas muitos seres cósmicos não estamos lidando com espíritos com filhos de deus nada estamos lidando com seres cósmicos num universo muito complexo então eu peço a eles que que me tornem uma pessoa hoje mesmo eu meditei hoje mesmo eu pedi muito mas muito aos mentores a esses seres que me dê a condição de ser mais claro o possível para poder ser entendível e as pessoas compreenderem e que eu seja digno de falar para tantos seres cósmicos pertencentes ao universo que vão me ouvir então hoje eu pedi muito para eles e eu quero ser digno para poder fazer esse trabalho eu tenho percebido muitas perguntas de muitas pessoas que assim o trabalho ele já tem dois anos cada vez mais como eu digo ele vem se aprimorando ele é muito bem elaborado pelos seres cósmicos então eu peço a você que tenha calma vejo que muitas perguntas são perguntas de pessoas que não prestaram atenção nos vídeos que não pesquisaram direito porque se eu falho em transmitir as mensagens se eu não sou claro o suficiente eu peço desculpas eu peço perdão a todos vocês se eu não consigo transmitir de forma clara o conteúdo desses seres maravilhosos que são os extraterrestres mas eu vejo que muitas pessoas fazem perguntas que eu percebo que falta um pouquinho mais delas buscarem as informações passadas né pra que eu não venha digamos perder energia e um pouco do foco em voltar atrás tá bom nós devemos seguir sempre em frente peço calma peço paciência aqueles que sentem um pouquinho mais de dificuldade por ter entrado no trabalho depois que o trabalho começou mas continua firme viu temos aí o vídeo do temos fora a série do eu maior temos tantos vídeos que eu abordo sobre o eu maior temos relatos maravilhosos eu sei que tem pessoas que não gostam de relatos e os relatos existem muita informação inédita nos relatos tem pessoas que querem pegar só as séries eu vou pegar a série do eu maior aí entra na série do eu maior tem aquele que quer aí vem a série do espelho aí eu quero pegar a série dos piratos aí quando tem série de relatos a pessoa não gosta ou quando tem algum outro vídeo que não seja tão impactante a pessoa não fica entusiasmada aí só que eu digo nos relatos tem tantas informações inéditas que acabam vindo nesses relatos aí a pessoa entra na série aí se perde toda então eu digo pra vocês calma vamos buscar informações tem muito conteúdo eu fico vendo muitas pessoas que estão bem esclarecidas e tem pessoas que você percebe que se perdem e eu estou aqui pra ajudar a todos eu quero ser capaz de ajudar a todos essa é a minha função então a gente você pode perguntar pras pessoas quem já viu todos os vídeos do canal vai ver mudanças extraordinárias na energia mudanças atualizações nas mensagens e as pessoas que praticamente assistiram todos os vídeos independente se começou a ver desde o primeiro ou se entrou num determinado ponto do canal e foi buscando os outros atrás e foi entendendo como foi a energia como foi desenrolando esse trabalho a dinâmica desse trabalho essas pessoas praticamente elas quase não tem dúvidas nenhuma daquilo que a gente passa então pessoal vamos né aí nos focar vamos ter calma porque o trabalho ele é bem lógico e eu peço aos mentores de vocês e os nossos que nos ajudem tá bom é do fundo do meu coração com toda a humildade com toda a humildade que eu me sinto lisonjeado em servir a vocês todos todas as pessoas que assistem os chamados a despertar ou no Marcelo Maris consciência cósmica eu sinto um privilégio em falar para você que eu vejo você como um ser cósmico maravilhoso e não como um ser humano mais eu falo para alienígenas eu não falo para humanos tá bom e ontem a gente estava falando aí ontem foi um vídeo forte até a Fabiana Fabiana estava aqui nos bichinhos dela aqui na linha ela parou e vamos interessante até ela estava falando poxa a gente estava conversando aqui agora o que você falou lá o que você estranha nas gravações quando a gente faz o vídeo é porque são assuntos tão fortes e a gente e eu que estou aqui do seu lado como assim da mesma forma que eu tenho dificuldade de entender as pessoas também tem e acredito que para você também seria bem difícil então se você estivesse lendo olhando alguma coisa eu ainda ia entender porque eu ia falar pô é um assunto tão difícil é um script ele se prepara mas ele está se preparando ele está lendo passaram para ele ele está lendo está entendendo mas o negócio é que você não lê nada então vem tudo ali você vai falando e é um assunto assim que é tão coerente é tão entendível tem lógica com lógica que você quando você começa a falar você não se perde ali nas coisas que você fala vai indo o assunto e ele vai fluindo e vai indo e vai indo e aí eu fico olhando e falo gente mas como olha só ele não está vendo nada não está lendo nada é que ela falou assim olha se pessoal se tivesse um computador na mente é porque quando eu não estou gravando eu nem lembro que existe canal para falar a verdade eu sou um cara que eu gosto de muitas coisas eu tenho muitos afazeres então quando eu não estou aqui vocês esquecem eu nem leio eu nem leio direito as minhas publicações de facebook eu nem nem lembro de ET quando eu não estou aqui eu sou um cara normal né eu faço as minhas coisas eu ando aqui no bairro às vezes eu eu faço algum bico faço algum trabalho eu não sou uma pessoa tipo assim eu não leio eu eu não assisto outras mensagens mesmo porque eu sou impedido de assistir ou ler qualquer coisa né e a única coisa que eles me pedem é assim olha seja digno né então por exemplo eu estava aqui ontem na hora de gravar os colupos chegaram na minha casa e disseram é agora é agora você marcou era acho que era 10 e 40 vamos iniciar às 10 é agora mas as pessoas que vai esperar não importa tem que ser agora a mensagem vai ser dita agora então assim eu sento aqui eles vêm eles ficam aqui rondando desse jeito um um nova deus aqui gigante me observando me monitorando pra ver se eu não falo coisa que eles não queiram né essa noite eu tive uma reunião com Kiras eu reuni com me reuni com Kiras e Kiras disse olha Draconiano acabou essa série você vai falar o que eu quero você não vai fazer mais nada depois dessa série você vai você vai ser o meu porta-voz não vamos adiar mais tranquilo Kiras e Kiras confirma as coisas que eu sempre pergunto muito a Kiras né e simplesmente ele some né em dimensão afora Kiras é muito forte muito forte mesmo então tem os Colups tem os Dracos tem reptilianos eu converso com esses seres assim durante o dia né as vezes quando eu eu talvez não perceba a certa energia eles retransmitem a energia então eu sinto aqui durante o dia eu não penso em canal eu não lembro de canal a Fabiana mesmo ela fala assim não é engraçado né eu vivo com você o dia inteiro né você não fala nada você não vê nada né você é um homem normal como qualquer um chega e vamos gravar 60 fala assim gente será que tem um computador um chip na cabeça desse homem porque eu fico admirado de ver como é que você fala coisas que eu não vejo você preparar não vejo você ler eu falo assim a gente canaliza né eles estão aqui eles estão aqui e eu falo eu só peço que eu seja digno pra isso não peço mais nada e a gente viu aí a série né a série forte dos piratas vocês puderam perceber sobre os primordiais que na realidade quando você ouviu falar sobre o todo a fonte criadora a essência a origem são eles são eles que são os digamos donos desse universo eles controlam a energia vital de vida de seres né no começo lá atrás eles simplesmente perpetuavam a espécie draconiana como também tem setóides uma minúscula parte dos felinos porque os felinos que vieram foram muito pouquinho pra cá os felinos também a origem felina vem do sexto universo né e nós temos aí outros seres e com o passar do tempo do universo eles começaram a criar outras raças que não são raças de linhagem direta por exemplo quem é draconiano quem é felino quem é canídeos os canídeos também são uma raça de um outro universo então quem não é draco né os reptilianos reptilianos eles não são do sexto universo eles são criações dos dracos para que os reptilianos sirvam os dracos foram criados aqui no sétimo universo então os reptilianos não são seres do sexto eles são seres da onde do sétimo universo pois os dracos vêm do sexto universo né então assim é muito interessante então você percebe que num determinado lugar exclusivo num território aonde 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 habitam os primordiais é um lugar intocável e eles foram o que tendo os seus vamos vamos simplificar foram tendo seus filhos foram tendo seus filhos tipo assim né cresceivos e multiplicai-vos né vamos encher esse universo aí vamos encher esse universo de seres e vamos fazer mais vamos fazer umas genéticas peraí chama outros aí vamos vamos criar tudo quanto é espécie umas pra alguns propósitos outras pra outros propósitos e no final das contas quando a longevidade cósmica deles acabarem eles serão trazidos pra nós é a nossa energia como ser do sexto que predomina em todo o universo ah uma coisa interessante os aviários hoje conversando com um dos meus mentores ele me disse olha você tem que deixar claro os aviários são criação do sétimo eles não pertencem ao sexto universo viu quem criou os aviários é uma conexão de criação draco com insetoides então os carians os carians carians como muitos falam não são seres do sexto universo são criações aqui do sétimo universo porque eles pediram para que eu deixasse bem claro isso então você vive né o extraterrestre ele vive aí né a sua longevidade cósmica aí nós temos aquilo que podemos chamar de império o império só que de vez em quando nos impérios se levantam seres contra o império eles agem atuam contra os primordiais só que eles querem ser como os primordiais e fazer as mesmas coisas que os primordiais numa escala menor é o caso de Jeová o draconiano o dragão vermelho de órion fugitivo de órion que simplesmente traiu o império draco naquela situação daquela região de órion e ele foi caçado aonde ele veio parar ele veio parar aqui aonde eu posso dizer para vocês nos limites aí desta galáxia que não é como eles falam aí na astronomia né a astronomia se baseia na via láctea né observando outras entre aspas galáxias mas as galáxias são um pouquinho diferente passado por mim pelos extras do que a ciência e a astronomia mostra então o draco né o dragão vermelho traiu o império de órion e veio fugido sendo caçado e parou aqui na beirada né na beirada da galáxia numa região desprovida então ah ele é bonzinho não ele é um F né FDP por que FDP porque na realidade ele quer fazer a mesma coisa que o império ele quer ter um impériozinho só pra ele ele quer ter um impériozinho só pra ele ele quer esmagar os mais fracos do que ele ele quer copiar o império ele trai o império ele sai ele foge ele é caçado deixam ele quieto por um tempo e ele quer copiar o império detonando aqueles que estiverem sob seus pés junto com outros marginais extraterrestres né outros marginais extraterrestres que também são aí são tudo um bando de FDP que vão e fazem né esse tipo de atitude em o que ó violar o império diz assim ó as regras do império os primordiais eles né a regra funciona da seguinte forma é assim 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 assado mas aí outros dizem por que que a gente não pode ter também e traem o império e saem fugindo igual louco né o miguel o arcanjo né esses arcanjos saiu né correndo por isso o que que quando os dracos vierem destruir a terra destruir essa dimensão e a dimensão do plano astral eles vão destruir tudo acabar com tudo detonar tudo aí o que que acontece o que que acontece eles matarão os rebeldes e os rebeldes voltarão serão desfeitos as suas energias e voltarão para os primordiais então jeová miguel e todos esses extraterrestres irão voltar para serão desmanchados acabarão eles sabem disso ah mas eles vão fugir para um outro mundo mas esse outro mundo será caçado esse outro mundo será por um é se os primordiais eles só observam porque eles se alimentam também da energia do sofrimento no universo então mas sendo ou mais tarde um dia jeová voltará para a energia dos primordiais então se é uma questão que nós não podemos dizer assim até quando eles terão êxito em um outro uma nova terra eu vou dizer para vocês imagina só uma nova terra todo mundo cego todo mundo religioso os os não tem mentores os extraterrestres benevolentes não conseguem acessar lá um mundo muito bem elaborado eles vem cá explodem detonam tudo né detonam tudo vamos supor jeová vaza né vaza vamos vazar porque o que tiver aqui de consciência de seres vão voltar para os primordiais e muitos eu superiores aí vão para o beleléu então vamos né vamos torcer para tudo ocorrer bem para que demore para que a nossa missão aqui passe e nós consigamos voltar para a casa porque se isso acontece tem gente que fica assim ai eu estou doido para esse mundo acabar eu estou desesperado para que os dracos venham e destruam o mundo eu não quero isso não agora deixa eu morrer primeiro deixa eu encarar os dominadores ter a minha força cósmica de dizer não vocês não tem poder sobre mim deixa com que eu regresse ao meu eu superior meu eu maior regresse ao eu superior aí acaba com tudo porque se eles acabarem de uma vez com isso daqui imagina destroem tudo porque eles vão fazer a justiça digamos os primordiais os primordiais trabalham de uma forma eles destroem tudo o grande risco de você voltar para os primordiais é muito grande porque não é uma questão de você encarar os dominadores porque eles também vão embora vai todo mundo vai acabar a dimensão vai acabar a dimensão os dominadores quem estiver encarnado vamos voltar para os primordiais eles são os digamos os verdadeiros deuses do universo digamos assim os maiorais então assim eu não sou muito de ficar desejando o fim dessa deixa eu morrer primeiro deixa eu ir para lá eu encarar os dominadores e conseguir restaurar a consciência ou a energia ou a fragmentação com o eu superior porque se aparecem essas naves e destroem tudo detonam tudo o que que acontece é aquela vamos imaginar uma cena assim vamos imaginar uma cena assim vocês já viram vamos imaginar ele solta uma bomba uma explosão lembra aquele filme que abre aquele buraco negro ele começa a puxar naves ele começa a puxar o planeta e ela entra naquele buraco e chum aí você olha assim tem um vazio não tem mais nada já viu um filme assim já viu mais ou menos vamos imaginar mata, destrói e detona todo mundo aí o que que acontece seria como que uma abertura no cosmos e toda essa massa energética é sugada para os primordiais e fica vazio todos são mortos e destruídos e volta-se para o que para o todo volta-se para a origem volta-se para os criadores então onde eu falo para você eu particularmente com toda a consciência que eu tenho eu não sou muito de desejar destruição espera eu morrer espera eu encarar os dominadores que vai ter dominadores para me poder conseguir restaurar o meu eu superior porque se eles destroem tudo vai todo mundo embora volta para os primordiais vai ser só uma energia é uma energia eles vão sugar essa energia vital voltando para o que o todo voltando voltando para as origens essa é uma regra que acontece neste nosso universo então onde eu falo para vocês que a gente tem que ter muita lucidez muita consciência entender que muita gente fala assim um dia nós voltaremos para a origem um dia nós voltaremos para o todo nos integraremos ao todo então assim entenda essa é a pior coisa é o seu fim como ser existencial tanto o personagem maior e superior aí o que que eles acontecem volta lá para os primordiais que são seres como o Cristo cósmico são banidos eles são banidos as pessoas perguntam e os juízes cósmicos os juízes cósmicos nos dão uma chance a esperança de sair deste universo eles eles são os árbitros de uma partida que nos mantém a esperança porque se você for parar para pensar se os primordiais são tão poderosos ao ponto de se igualarem ao Cristo cósmico são irmãos não poderia eles simplesmente peraí aqui está desandando resolver tudo num estalar de dedos não poderiam os primordiais já que eles tem todo esse poder a energia vital do universo pertence a eles simplesmente num estalar de dedos eles resolverem tudo poderiam poderiam mas os juízes cósmicos não permitem para o que? eu quero que você entenda algo quando o que? os primordiais foram banidos do sexto universo eles foram jogados para cá e os universos tem o que? tem as suas regras então foram jogados para cá os seres do sexto universo poderiam muito bem ter dito vem cá vocês não concordam nós banimos eles mas eles povoarão este universo eles terão prole eles mentirão para as proles deles eles criarão outras formas de vidas hibridizarão raças eles criarão outras raças que terá apenas como referência a eles apenas como referência a eles nós banimos nós banimos os primordiais eles não são dignos de nenhum voto de confiança mais mas eles perpetuaram este universo com outras formas de seres nas quais eles escondem a verdade deles e esses seres não podem de uma certa forma ficar simplesmente a total mercer deles nós vamos dar uma chance a eles nós proporcionaremos a eles uma maneira para que eles consigam o que não pagar por tudo por tudo que os primordiais fizeram os primordiais pagam mas esses não eu perguntei para um dos extras então não seria essa um dos motivos da criação do oitavo universo para que o oitavo universo possa ser um universo de resgates a seres cósmicos de uma certa maneira inocentes que não conhecem o outro lado como eu disse para vocês os extras aqui também são meio perdidos eles disseram para mim ah se tem existe esse raciocínio entre civilizações porque a descoberta de uma saída foi algo através de grandes paranormais ou médiuns extraterrestres que perceberam algo que os primordiais não contaram porque os primordiais são tão poderosos que eles poderiam simplesmente dizer olha vocês estão bugando vocês estão atrapalhando nossos planos vocês são rebeldes nós temos todo o poder nós só não criamos outros universos porque uma maioria de outros seres que na qual pertence ao universo nosso não permitiria eles nos impedem mas nós temos condições e conhecimento de criar outros universos também porém nós somos impedidos mas peraí no nosso universo não e nos talar de dedo eles acabarem com todas anomalias que o que as anomalias que eles consideram acontecer aqui eles têm poder para isso então se tem uma justiça os primordiais eles estão punidos mas seria justo punir os seus descendentes de um universo denso de um descendentes que viveriam apenas sobre o conhecimento viveriam apenas sobre a energia deles não é por isso que se tem aqui civilizações unidas que combatem lutam com civilizações que protegem o império dos primordiais a forma que eles são então aqui de uma certa forma se tem mais ou menos um peso um contrapeso nem tudo está perdido porque simplesmente os primordiais podiam estar na aldeia e acabar com tudo falar peraí bagunça aqui não aqui quem manda é a gente então você percebe que existe árbitros ou juízes cósmicos que dão uma chance que mantém a chance ou a chama a chama tá da esperança viva aqui então quem são se você não assistiu os juízes cósmicos talvez assista os juízes cósmicos tá certo então você vai montando uma linha de raciocínio para que você comece a perceber que existe esperança no sétimo universo se não seria em vão ou à toa o trabalho de civilizações igual por exemplo você né você Marcelo eu 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 não entendi muito bem né seria mais ou menos assim você diz que eu vim de civilização eu fui punido pela minha civilização eu fui punido pela minha civilização eu estou aqui desfragmentado meu eu superior só que no caso digamos assim vamos falar o seguinte é você disse que existe um sistema de sabotagem do que os primordiais criaram que foi a aqui nós podemos chamar de reencarnação porque se você falar reencarna é você estar na carne de novo né é entrar na carne vamos dizer reviver então o extraterrestre ele ele termina seu tempo cósmico de duração energética em vez dele voltar lá para os primordiais que dão essa energia eles criaram uma forma de voltar no outro ciclo e continuar sua evolução pois os primordiais sabotam evoluções eles permitem até um certo ponto como eu disse no outro vídeo depois eles sabotam e buscam de volta então é que é negócio você deixa o cachorrinho ir com a cordia até mais ou menos os 20 metros depois você aperta e traz ele de volta quando ele está para se soltar dar a corda e ter a liberdade então eles agem desta forma então você vai perceber que por exemplo no meu caso o meu eu superior de um órgão defendia defendendo o império digamos assim são defendem o sistema que os primordiais criaram e implantaram neste universo então na queda daquela nave que estava todo mundo trabalhando para defender para combater e fazer missões de guerra o que acontece em sírios aqueles felinos disseram assim olha ou nós matamos vocês ou vocês quem sabe não passam por um processo de regeneração e vocês vão ter a continuidade como seres cósmicos muitos preferiram se levantar e muitos preferiram ser destruídos porque o império ou digamos o conceito dos primordiais é tão forte dentro deles que eles preferem ser mortos serem destruídos a sua energia vital cósmica voltar direto para os primordiais que para todo o império os primordiais são os deuses todos poderosos estou usando essa palavra deus que é uma palavra de um grau máximo de superioridade então muitos preferiram morrer serem destruídos não existirem mais como seres cósmicos e voltarem para a energia dos primordiais sendo reconectados com a fonte a fonte do sétimo universo ou reintegrados ao todo que são os primordiais do sétimo universo não querendo contrariá-los mesmo sabendo que o seu regresso é o fim da sua existência mas porém a sua fidelidade é algo acima de qualquer coisa então seria mais ou menos uma coisa parecida com os aquela lembra da guerra que teve do Japão os kamikazes os kamikazes preferiam perder suas vidas preferiam morrer jogar o avião porque ia ter um impacto maior iria ter uma destruição maior eles perderiam sua vida mas eles estariam ali servindo um propósito da essência pelas quais eles o que acreditavam e o império é muito antigo ele é o início do sétimo universo então as civilizações elas preferem ser acabar preferem se destruir deixar de ser qualquer ser né morrer com honra para que quando os primordiais os recebam os recebam digamos na glória mais ou menos para você entender na glória do todo da fonte da essência da origem mais ou menos um fanatismo é um império então quando aquela nave caiu em sírios muitos preferiram morrer e outros preferiram tal do reptiliano é corrompível draconiano né muitos falaram assim e aí a gente morre e volta para a fonte o todo ou a gente continua aí eles disseram eu não quero voltar para a fonte agora não vamos seguir o universo tem muito a ser explorados e o que acontece né os os daquela nave são considerados como desertores do império desertores traidores do império porque se associaram a um planeta de sírios sírios o que de seres que sabotam e lutam contra os primordiais e a esses deram a oportunidade desses dracos o que se regenerarem e esses sirianos são tão fantásticos tão maravilhosos que ainda conectaram com planetas em órion porque órion é uma região muito maior muito mais vasta do que vocês podem imaginar não é como a astronomia diz e conectaram a planetas em órion de dracos que também trabalham contra digamos a hierarquia do que a hierarquia dos primordiais órion é o pau comendo o tempo todo são planetas lutando um contra os outros são muito fortes e esses irão regressar para órion mas viverão em outros planetas então entenda que esses dracos continuam outros preferem o que voltar para o todo a fonte para a origem a essência e o que acontece muitos estão posso dizer para vocês aí né vamos supor uma pessoa me perguntou assim Marcelo vamos supor que eu sou você é um draconiano tudo bem vamos supor que você regresse você não vai existir mais né nem eu nem Gabriel e nem a cara virou nada vai fazer ó né vai voltar só só a energia para os primordiais aí vocês vão voltar você é lógico você não vai voltar né você não é mais nada você acabou você ó não é mais nada né não existe é mas não tem nem como voltar esse ano só mais nada acabou mas vamos 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 mudar um pouquinho esse raciocínio Marcelo vamos pegar essa energia né os primordiais recebem nos primórdios do universo muito provável essa energia seria emanada e você seria dentro de um sistema um outro draco então o draco recebe e ele envia para dracos né mas o draco ele criou um milhão de raças diferentes hibridizou né fez experiências criou greys criou os cabeçudos seja azul é careca é cabeçudo seja grande pequeno é azul roxo amarelo preto amarelo branco é bege tem um olho gigante tem calda não tem calda tem pena não tem pena eles saíram eles saíram criando tudo né vamos criar vamos dar asas às imaginações o universo está vazio gente ué nos tiraram lá do sexto a gente foi dar o grito alto lá falaram vaza então nós vazou todo mundo para cá olha o tamanho disso aqui vamos começar vamos fazer uns fim e vamos começar a fazer as experiências genéticas vamos usar os nossos conhecimentos do que nossos conhecimentos do sexto universo eles saíram criando tudo quanto é tipo de ser né um trilhão quadrilhão dez quadribilhões trilhões de seres nos primórdios quando os os primórdios os primordiais recebiam trabalhavam aquela energia uma energia draco ela poderia ser trabalhada e voltar a ser um draco dentro do sistema mas mas aí o que que acontece vamos supor que a energia voltasse né aí eles falam olha eu não vou mandar essa energia com o draco mais não agora vai ser um aviário vai ser energia vai ser enviada para um sistema de vidas de aviários mas entendam né é uma energia energia né você não tem nada a ver com você mais né a car voltou voltou acabou a lembrança voltou deixe a car a car virou um pó cósmico né aí eles pegam esse pó cósmico essa energia aqui um dia pertenceu a um ser que era um ser draco né deixa eu olhar ah esse foi a car a car foi um draco a pertencer lá em órion na via láctea é foi uma energia legal né mas já me serviu enquanto podia né manipula energia mas eu vou mandar essa energia para para o sistema de aves os aviários ou vou mandar para os creys arturianos os fleadianos essa energia que um dia foi draco será um réptil agora embora se você for raciocinar não existe mais nada é uma energia é uma fonte de energia sim porque senão eles vão entender achar que são várias não né a car é um gás aí ele é essa energia virou o que? um aviário tá sendo um aviário que não tem nada a ver com o draco não tem nada é uma energia retrabalhada no universo não se desperdiça nada tudo é usado por eles entenderam né aí você vai perceber que ah Marcela a car a car pode ter sido assim quem sabe muito mas muito muito no passado um dia existiu um ser digamos vamos supor um exemplo um um grey esse grey foi resgatado de volta para o todo foi resgatado de volta para a fonte acabou virou nada e digamos que essa energia retrabalhada um dia foi reenviada para o sistema de vida draco e surgiu-se a car dentro de um império draco em órion então entendo que funciona mais ou menos assim reutilização de energia é tudo uma coisa só então é tudo a mesma coisa só que a car a energia a car existiu a car um dia foi por exemplo um grey não ele não foi um grey porque na realidade esse ser praticamente era como se nunca existisse esse grey porque ele foi desmanchado ele é como se nunca tivesse existido quem sabe que ele existiu só os primordiais somente os primordiais que podemos chamar de o todo ou a fonte somente eles não se existirá registros cósmicos e esta energia retrabalhada o que? um dia se tornou um draconiano porque os primordiais assim o que fizeram poderia ser um aviário poderia ser um felino poderia ser um canídeo quem sabe só os primordiais ah eu fiz uma meditação vou até coçar minha orelha aqui eu fiz uma meditação e me foi revelado aqui que eu já fui um reptiliano na outra vida aí eu morrer na vida retrasada eu fui um aviário na outra vida eu fui um felino na outra vida eu fui um grey e na outra vida eu fui um reptiliano cada morte em mim eu viro um ser já me falaram isso misericórdia vai acreditando fica acreditando até você acreditar mesmo quando você embora você não dá trabalho pra eles né né porque tem gente que fala assim olha nós já tivemos oportunidade de sermos vários seres ah tudo bem eu respeito acredito no que quiser é até difícil mesmo de acreditar nas coisas que eu falo mesmo né se não for eu que ouço quem sou eu pra julgar mas mas porém existe o eu superior o eu superior o seu eu superior é a sua essência maior é o seu ser maior é o ser cósmico é o próprio ser cósmico se cada vida não faz sentido porque não tem os extraterrestres dizem que isso é a maior engalobada que existe é impossível porque se existe um eu superior você vem do seu eu superior como em várias vidas você vai ter várias vai ser vários seres eu vou ser o ser aqui outro mais se o seu a sua essência cósmica o seu ser cósmico é um draco esse tipo de doutrina você vai ver na picaretagem espiritualista esoterista né de pessoas que né negócio é money que é good nós não have então assim então você vai ver que vai engalobar mas acredita quem quiser acredita quem quiser por mim quem sou eu né eu falo aqui aqueles que ressoar né que seguir em frente não seguir né por mim pode depois de terminar aqui fazer um pai nosso um ave maria e dormir entendeu aí vira aí vira né vamos voltar pro todo né vamos voltar pra fonte vamos pra fonte criadora né pô é brincadeira por isso que eu peço eu peço dignamente dignidade pra falar essas coisas porque eu tenho uma responsabilidade monstruosa com essas informações então aí você vai perceber que são reutilizações de energias que pertencem a eles o todo ao grande todo poderoso os primordiais entenderam então eu então se você está aqui né agradeça a sua civilização porque você não como ser cósmico não conseguia vibrar com eles não conseguia vibrar você pertence ao que a uma civilização que está lutando com todas as forças contra o que contra esses eles querem sobreviver eles querem sobreviver e você foi retirado para o que para conseguir voltar a ter a mesma frequência então aqueles digamos paranormais extraterrestres aqueles médiums extraterrestres que conseguiram com meditações às vezes a pessoa tem gente que fala que fala de meditação de uma forma medíocre porque a meditação é tudo mas tem gente que quer te empurrar outras coisas livros cursos outras coisas informações porque tem que saber extrair um tod de você um dinheirinho de você né porque tem pessoas que simplesmente falam senhoras mestre eu quero eu quero conhecer o universo medite medite entre pra dentro de si nada mais é muito simples explorar o universo é a coisa mais simples que existe o universo se encontra dentro do seu ser dentro da sua essência apenas medite mude alguns hábitos seus para de ver pornografia para de usar as vicissitudes humanas para de comer bicho que já morreu faça suas meditações adentre dentro do seu ser costa não precisa de mais nada a coisa mais simples mais simples 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 que existe o homem que gosta de complicar porque o homem o homem gosta de dinheiro né mestre como que eu faço para me conhecer os mistérios do universo é tem um curso o curso conhecendo o universo com as práticas orianas este curso ele é casado com o curso da meditação da descoberta com as palavras chaves para a descoberta do universo só que isso só funciona o curso e a meditação se você comprar o cristal o cristal energizado energizado pelos imperadores orianos não é simples não é simples é por isso que eu sou mestre é por isso que de hoje sonho no mestre para te passar essas informações pô mestre é precisa disso tudo que é isso isso é só o começo você não viu nada você não viu nada esse é o primeiro módulo depois temos o segundo e o terceiro módulo aí depois você começará a ter as visões do universo poxa mestre e quanto que é quanto que é toda essa essa jornada essa aventura cinco mil reais baratinho baratinho que isso rapaz você vai conhecer o universo você vai conhecer o universo você tá achando caro não o universo é é o preço infinito né não então assim você pagando você em dez anos fazendo um curso que tem a fase um no primeiro ano a fase dois a fase três são dez fases uma por ano você é cada fase é que eu esqueci de falar é cinco mil cada uma tá é que eu tô ficando meio ruim da cabeça é cinco mil cada um é como o homem que complica né qual que é a forma meditar você não precisa nada mais do que isso é tão simples explorar o universo o universo está acessível a todo ser que habita nesta terra por quê porque todos pertencem ao quê ao universo você é a energia do universo então assim pessoal me desculpa assim como tem trouxas e otários que dão dinheiro nas igrejas tem os trouxas e otários que detonam suas contas bancárias também na espiritualidade na ufologia na ufologia esotérica espiritual no espiritualismo no esoterismo quantas pessoas eu fico vendo rindo debochando ridicularizando os religiosos nossa olha lá é o gado até a boca de noite aqui família é o gado olha lá é o gado não é desperto olha lá está pagando está dando dinheiro para a igreja para o pastor aí vai lá no computador nossa será que o meu com o meu orgonite cristalizado paguei 500 contas deixa eu fazer o rastreio será onde está chegando aí eu sou desperto meu orgonite ele é ele é maravilhoso paguei caro mas é sou desperto é tudo uma questão de você ver aonde as pessoas são inteligentes e não é não é tem muito desperto que vive comprando porcaria e fazendo cursos caros que ridiculariza o crente ridiculariza o católico que ridiculariza ali o o religioso que na fé da ignorância dele vai lá e vai o que dar o seu dinheiro o seu dismo porque é a fé dele é a pessoa se acha sou desperto o senhor não pensa quando a pessoa tem cristal cristal de das pleias cristal de artúrios né a pessoa é é duzentos livros fazendo curso você vê que é tudo tudo bando de paranóia tudo bando de maluco é tudo valendo mesmo saco tudo maluco tudo maluco então igual tava falando pra você então você se encontra aqui você se encontra né tem gente que não que não não dá um passo pra fora de casa se não é um horóscopo né Fabiana a pessoa fala o horóscopo fala assim ó hoje não tá bom pra você pisar fora de casa a pessoa nem sai é a pessoa a força espiritual dela né tem gente que felizmente você vê isso em todo quanto é lugar né então assim daqui um dia tão vendendo até as joias do infinito aí viu o pessoal só olha meus amigos nós desenvolvemos os cristais a joia do infinito cada joia mil conto compra que a sua vida vai mudar um punhado de gente que é desperto vai comprar então se você se encontra aqui agora né você está é por isso uma vez eu disse num vídeo que os seres benevolentes benevolentes que assim eu chamo as civilizações que querem sair do sétimo universo eles usam eles usam seres que são refugiados são marginais cósmicos como por exemplo o que acontece no planeta terra então planetas assim eles utilizam para aproveitar o processo de desfragmentação porque enquanto esses terrestres digamos vamos chamar de evoluídos esses perdem a sua longevidade cósmica quando eles digamos vamos dizer morrem para um entendimento daqui em vez dele retornar ao todo a fonte ou a origem o que que ele faz ele consegue retornar e conseguir a sua jornada que não será sabotada adquirindo cada vez mais conhecimento deste universo e conhecendo aprimorando de uma forma a poder sair deste universo então temos esses que são que podemos dizer que são evoluídíssimos só que dentre esse existe como toda a energia que existe no universo pertence aos primordiais quando esses seres extraterrestres que eu chamo de benevolentes de mundos benevolentes digamos assim eles dão continuidade para crescer fortalecer a sua civilização a sua digamos raça esta energia que emana dos primordiais que muitos chamam de todo a fonte criadora a fonte de origem essa energia é uma energia muito característica deles e muitos desses que são concebidos nessas civilizações muitos vêm propensos propensos a serem contra serem contra a civilização pela qual ele veio eles são propensos a defender o império mesmo sem saber do império desde os primórdios do seu início como ser cósmico dentro daquela civilização na qual ele veio ele foi concebido então porque a energia vital vem dos primordiais ela é uma energia de domínio deles então embora esses seres através dos paranormais médios extraterrestres que conseguiram há muito tempo encontrar uma brecha em perceber uma energia diferente e eles conseguiram criar um sistema através de muita luta de muito estudo deles lá eles conseguiram criar um sistema pela qual eles não voltassem mais para a fonte para que eles não fossem dizimados acabados para que eles fossem evaporados porque esse sistema é o pulo do gato dos primordiais porque quando uma civilização evolui eles acabam com ela quando a civilização evolui ao ponto de se tornar independente eles puxam um tapete antes disso acontecer e ela regressa sua energia a eles e assim eles sempre serão o todo sempre serão os maiorais os deuses os seres mais poderosos deste universo e o que acontece esses seres conseguiram não mais regressar eles conseguiram tipo assim primordiais vocês nós estamos num patamar de evolução mas nós vamos continuar então nós vamos o que nós vamos criar aprendemos um sistema aonde em vez de nós voltarmos para vocês nós reviveremos nós nos reintroduzeremos seremos colocados de volta e poderemos continuar no ponto em que paramos no ponto em que paramos e vamos evoluir subindo uma escada o que até uma saída deste domínio de vocês que é o universo o sétimo universo evitando evitando a extinção deles como seres e existem os juízes cósmicos que tem um vídeo dos juízes cósmicos nos chamados a despertar e é aí que os juízes cósmicos e toda uma rede digamos benéfica dá a oportunidade a esses seres de saírem daqui porque senão os primordiais poderiam acabar com tudo no simples estalar de dedo os primordiais vocês vão ficar aqui vocês estão presos e banidos aqui mas as proles de vocês poderão ter uma chance entenderam? então é muito claro então você que veio de um mundo benevolente ah eu era um marginal olha você estava propenso ou você estava digamos assim preferindo tipo assim atuar a favor dos primordiais né tipo assim o Marcelo nasceu digamos no planeta né todo mundo está batalhando há milhões de anos tem coligações aí a minha energia que é a energia do universo ela é captada e eu nasço eu nasço eu nasço nessa civilização aí eu já sou do contra né eu nasço a minha energia está tão conectada e configurada com a energia original dos primordiais ou a fonte ou o todo como muitos dizem que eu vou começar a observar a minha civilização e diz olha eu não concordo com isso eu vou lutar contra vocês ah por que que vocês tem que ser assim então eu vou ser o que eu vou ser uma parte negativa e eles precisam eles precisam cada vez mais se unir ser mais fortes então eu estou propenso a que pela minha energia a fazer o que os primordiais gostam e eu sou um grande risco a minha civilização eu sou um grande risco a minha civilização porque caso eu dê a doida caso eu saia da minha civilização eu posso de uma certa forma sendo digamos é não vou ser banido eu vou fugir dessa civilização e me associar aos aqueles que defendem o império e lutar contra minha civilização tendo certos privilégios então o que que acontece antes disso as suas civilizações levam uma direta com você então eles dizem pra você olha tudo bem a energia dos primordiais é muito forte em você você tem as características dos primordiais demais nós vamos dar a você a oportunidade de você entender tudo o que nós estamos fazendo e pra onde nós queremos ir pra onde nós iremos nós estamos aqui dispostos a dar uma oportunidade pra você ou nós simplesmente vamos te executar e executando nós não impediremos que a sua energia volte aos primordiais que você nem conhece e lá você acabe e os seres não querem acabar os seres não querem acabar e muitos dizem como é que é acabar como assim olha se você voltar para os primordiais acabou você quer continuar com a gente mas a energia dos primordiais é tão forte em você que nós temos meios de ajudar você a compreender o que nós queremos porque a energia dos primordiais é tão forte que não é simplesmente um estalhar de dedo que você muda ela então nenhum ser quer acabar nenhum ser quer acabar olha aqui o meu eu superior preferiu que se submeter a as as orientações dos sirianos para continuar fala a verdade se os extraterrestres até eles tem medo de acabar imagina os seres humanos aqui ou os seres de outros planetas ninguém quer acabar nós somos vidas criadas nós nos tornamos inteligências nós aprendemos a interagir com o universo infinito quem quer acabar os primordiais são covardes eles são tão covardes tão vamos usar uma palavra tão imorais que imagina você ser expulso de um universo criarem um universo só para poder jogar você nele um universo sem privilégios para te jogar lá te deixar lá para você não pertencer aonde você digamos entre aspas nasceu ou foi criado imagine o ser que são esses primordiais ao ponto de criarem um outro universo só para eles só para retirar eles de lá então os seres não querem voltar então é onde o que acontece os seres são fragmentados o fragmento o extraterrestre é uma grande inteligência cósmica que está ali digamos vivendo numa civilização então eles vão desfragmentar o que? essa inteligência desfragmentar essa energia cósmica e somente na vivência em várias dimensões em mundos como esse planeta como o planeta terra tem infinito no universo as bordas galácticas ou zonas neutras existem planetas que estão nas zonas neutras existem planetas que não pertencem a galáxias o espaço ou astronomia ela é toda fajuta os dominadores criptografam o espaço acredite existem planetas que estão nas faixas neutras que não pertencem às galáxias e olha que eu nem ainda entrei nos piratas porque tudo isso há preparação para você entender os piratas então existem planetas nas bordas galácticas nas zonas desprestigiadas nas zonas sem qualificação nas periferias galácticas e o que? existem planetas que não pertencem a galáxia estão em zonas neutras existem muitos planetas nas zonas neutras e as civilizações que habitam mais nos núcleos galácticos os núcleos galácticos tem civilizações na sua força total que defendem o império como também tem zonas por isso existem zonas restritas existem zonas inflamadas existem zonas onde o que? habitam planetas de ligação por exemplo vamos dar um exemplo a Via Láctea um exemplo a Via Láctea não é bem como eles falam assim não ela tem outros outras os essas me falaram que ela tem outras características que a astronomia não mostra mas vamos pegar isso que a gente tem como padrão para o seu entendimento vamos supor em Órion existem faixas regiões em Órion que se defensores primordiares entrarem vão ser atacados e se esses que geralmente os que estão em evolução não atacam eles não criam guerras acreditem guerra é puro desperdício de energia eles precisam o máximo possível de energia então eles não gastam energia deles eles simplesmente eles o que? eles na realidade eles tocam o seu a sua evolução quem vai atacar quem vai agredir quem vai pra cima são aqueles que defendem os primordiais então existem zonas o que? zonas em Órion que são regiões onde planetas estão fortemente coligados eles estão em união e existem zonas que são zonas que defendem os primordiais isso em todos os cantos do universo em sírios tem zonas que defendem os primordiais então você percebe uma divisão no universo uma divisão no universo pra onde vão por exemplo os sobreviventes daquela nave que caiu em sírio voltar para Órion voltar para casa aonde a energia é compatível com eles só que o que? em planetas de ligação aonde o que? lembrem-se a desfragmentação te torna um novo ser te dá uma nova visão e você se torna um aliado para ajudar aqueles que precisam de você para poder um dia sair deste universo enquanto aqueles que lutam para o império morrem para o império retornam para o todo a fonte a origem entenderam? temos o que é a terra original? os seres da terra original são densos porque quando eles morrem eles regressam para o todo regressam para a fonte criadora então você vai perceber que todos os planetas todo o universo todos os seres que não estão lutando contra lutando contra a forma primordial dos seres aqueles que não estão todos estão com eles fazem parte deles uns defendem outros estão em escala de tipo assim somos apenas vivemos a decorrência como decorre a energia cósmica por exemplo os seres da dimensão do espelho que eles são seres que seguem o fluxo normal do universo e quando eles tem a sua longevidade terminada regressam ao tudo a fonte eles nunca evoluem é uma continuidade é um programa do universo então é onde eu falo para vocês eu digo para vocês você está aqui a sua civilização está aproveitando este planeta ela está aproveitando esta forma para te ajudar como forma fragmentada de um eu superior de um ser extraterrestre muito evoluído porque seus fragmentos estão aqui estão em outras dimensões estão em outros mundos não é uma coisa simples não você trazer de volta ou mudar a energia de um extraterrestre um eu superior não é uma coisa fácil eles são fragmentados em vários planetas em dimensões então é isso que eles buscam então é onde eu falo para você quando eu digo que o universo conspire a nosso favor que essas civilizações que esses seres que nos mandaram para cá eu sou grato aos sirianos por ter dado oportunidade ao meu eu superior na qual eu hoje sou um personagem do eu maior desfragmentado de um eu superior extraterrestre eu sou grato que o universo conspire que esses seres a energia a força oportunidade que eles nos deram que nós venhamos a honrar isso como seres cósmicos para que nós venhamos a aproveitar saibamos usar essa oportunidade para que nós não voltemos para a fonte para que nós não voltemos para o todo porque mentem toda forma de expressão todo fonte criador são os primordiais expulsos e banidos de um universo na qual não os aceitou mais e volto a ressaltar os extraterrestres aqui não conseguem ter informações porque os primordiais não permitem informações dos outros universos principalmente do cesto a coisa é muito mais complexa então eu digo para você aproveite agora esses conhecimentos que eu tenho passado para você se você acredita se isso ressoa em você temos muita porcaria religiosa principalmente falando de extraterrestres os extraterrestres às vezes viram ligação para te afundar na religiosidade essas informações são informações para te fortalecer porque de agora em diante eu vou falar sobre os piratas os piratas que é uma praga no universo os piratas que causam preocupação preocupação nas civilizações benevolentes os piratas que não defendem o império mas ajuda o império de uma forma indireta quem são os piratas o que que é isso da onde eles vêm que tipos de seres são vários tipos de seres são coligações de seres da onde eles habitam no universo aonde se por exemplo tem que ter cuidado se porque se você tivesse a oportunidade de entrar numa nave e explorar o universo você está aí saiu da terra você está constantemente em perigo você está constantemente em perigo então você vai ver quem são os piratas que os seus maiores cagam de medo deles cagam de medo deles e nós vamos dar sequência bom pessoal esses são aprendizados que eu recebo dos seres pelas quais eu mantenho contato são digamos meus amigos eu compartilho com você com todo humildade que se essas informações fizerem sentido para você ressoarem no seu ser cósmico que elas possam ser úteis a você para você de uma certa forma seguir aqui na terra eu tenho um combatido não religioso eu amo os religiosos já fui um já fui um religioso religioso ele é vítima todos os religiosos são vítimas então por isso não vamos brigar com eles não vamos tratá-los da forma que muitos nos tratam se eles nos nos tratam seja família amigos ou seja quem for não vamos tratá-los iguais eles nos tratam se assim for de forma ruim são vítimas são prisioneiros de um grande e muito bem elaborado sistema de prisão mental vamos meditar para eles pedir para que os nossos amigos cheguem a eles também nossos amigos cósmicos possam ajudá-los eu combato a religiosidade a religião em si que é um uma arma fundamental dos seres extraterrestres para aprisionar mentalmente os humanos que nascem nessa dimensão que são personagens apenas porque não permitem saber quem é você de onde você veio para eles isso para você você não te interessa de onde você veio ou seja né eles imitam os primordiais já perceberam né eles imitam os primordiais fazem você viver numa realidade criada por eles eles ignoram se você quer saber quem você é da onde você veio e para onde você vai eles te jogam aqui nesta realidade fazem você viver uma vida que eles querem fornecendo energias para eles e após os desencarnem simplesmente os seus personagens são resetados embora muitos personagens ainda tentam resistir após a morte mas logo são vencidos pelo cansaço e aí acaba eles tem um sistema muito minoritário que imita o padrão dos primordiais então eles fazem você viver viver aqui você vive aqui não interessa para eles se você quer saber de onde você veio você vai acabar mesmo não interessa para eles se você quer saber para onde você vai depois se você morrer porque da mesma forma que os primordiais quando cortam a longevidade dos seres extraterrestres eles voltam para o todo a fonte eles acabam com o ser os aqui dominadores fazem da mesma forma acabam com o seu personagem o seu personagem tanto faz para eles tanto que muitos aqui já viveram mais de 20, 30 vidas e não tem a mínima noção do que um dia foram porque na realidade simplesmente para eles não tem valor nenhum a não ser você é um personagem que vai viver aqui e fornecer energia e depois a morte vão te executar você que já foi José, Maria, João Pedro, Augusto Robert já foi tudo quanto é tipo de nome e de países aqui nacionalidade como eles imitam os primordiais é o padrão do universo tá bom eu vou ficando por aqui pessoal pessoal eu devo voltar quarta ou quinta-feira como eu disse para vocês até estavam brincando com a Fabiana eu não vivo do canal o canal não é o meu sustento eu não uso isso como profissão eu tenho a minha vida meus afazeres eu tenho o meu corre para prover a minha casa minha família isso é uma coisa que eu faço então eu não sou digamos contatado de tempo integral isso aqui não é minha profissão não é minha vida então essa semana eu tenho alguns compromissos eu tenho que correr atrás de algumas coisas então eu não vou ter tempo para gravar e muito menos eu vou me esforçar para me editar o resto e jogar para vocês aí durante a semana lá para quarta ou quinta-feira as partes gravadas mas possivelmente se eu não aparecer até quarta quinta feira sexta-feira eu estou de volta deixa eu correr aqui meus corres aqui correr atrás e vocês vão revendo aí revejam revejam cada vídeo umas cinco vezes para quando chegar a continuação da série vocês estão afiados tá bom vou ficando por aqui muito obrigado pela sua atenção deixa seu joinha nos chamados a despertar ou no Marcelo Maris Consciência Cósmica independente do horário que você assistiu seja de manhã tarde noite madrugada eu vou ficando por aqui mais a Fabiana um beijão para os nossos amigos Fabiana beijo pessoal tá concentrado aqui e muito obrigado e até o nosso próximo encontro no próximo vídeo e meditação pessoal é a coisa mais simples do mundo e a forma mais sensacional de você explorar o grão de universo que está dentro de você tá bom vou ficando por aqui foi uma honra tchau tchau tchau